Joaquim Carlos Mendes, Reparações. E executa todo o tipo de montagens e reparações nas áreas de jardins, espaços verdes, eletricidade e obras de construção civil. Joaquim Carlos Mendes, Reparações ou o telemóvel 969-006563 e o e-mail joaquimendes68.com. Joaquim Carlos Mendes, Reparações. Presta serviços de qualidade e confiança. Joaquim Carlos Mendes, Reparações em Alpiaça. Joaquim Carlos Mendes. Joaquim Carlos Mendes, Reparações. Joaquim Carlos Mendes. 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 Amém. 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 do vinho produzido pela Agra Alpiarça. Mais vezes para o Alpiarça TV do Facebook. Aquilo que nós chamamos de ferramenta à memória antiga, ainda presente na memória das pessoas. Legenda Adriana Zanotto